O que foi difícil te esquecer Seria o mesmo que dizer eu não sou capaz De me curar das turmas que o mundo me dá De prosseguir, deixar o que passou pra trás E eu te pergunto Eu devo desistir pra um dia ser feliz Eu devo desistir, eu devo insistir Canta! 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 E o que você fez? Canta! Como um moço, uma canção, indo pra casa Não devo desistir pra um dia ser feliz Ou devo o quê? Não devo insistir Não devo insistir Vamos lá! Pois sabendo, eu não estaria sofrendo E ainda por cima escrevendo Ao invés de falar, canta comigo Cansando, tem mais do que isso Gritando, e às vezes até confessando Que eu não sei amar Pois sabendo, eu não estaria sofrendo E ainda por cima escrevendo Ao invés de falar, canta com a mão Não devo desistir assim Não devo desistir Não devo desistir assim Não, não, não! Vamos! Não, 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 insistir assim Não, 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 insistir assim Não, 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 insistir assim Muito obrigado, santa, obrigado, Mix O que você quer dizer? Man, você pode dizer o que você quer dizer.